Música Olá caríssimos seguidores do CaronlineTV, hoje decidi vos trazer um comparativo improvável. Trouxe o meu MX-5, o típico tração de traseira, cheio de diversão e dinamismo, e basicamente compará-lo com um crossover, mas não é um crossover qualquer. É o Juquenismo RS com 218 cv e tração dianteira. E quem melhor do que o próprio Miguel Faísca para me ajudar aqui neste comparativo. Miguel, anda lá daí. Essa viagem... Epá, correu bem. Correu bem? É? Quantas horas? Umas doze. É, pá, que fartura. Então olha, trouxe aqui o teu amigo Juquenismo. Vamos nos divertir com isso? Vamos nos divertir. A ideia deste ensaio é diversão, ok? Isto não é o MX-5 contra o Juquenismo, isto é uma tração de traseira contra uma tração de dianteira. Ah, ok. Este tem mais uns pozinhos, anda um bocadinho mais, mas vamos ver. E o que é que tens em mente? Portanto, vamos olhar aqui o espaço do Aeroclube Torres Vedra, gentilmente cedido, e montei aqui um circuito na pista principal. E se calhar começamos com o Juco, já que és o piloto profissional, abres as honras e levas já aqui o Juco. Está bem? Está bom. Então vá, instala-te aí. Olá! Olha lá, Hugo. Quem é ela? Que é a Daniela, meu? Daniela? Sim. Qual é a Daniela? Vem-nos avaliar que o nosso empenho... Tu isso só me dizes agora? Ó pá, vai lá, meu! Pau as paz de gajo. Então vá, Daniela, estás pronta? Estou. Bora lá, então. Isto não vira, não? Vira, vira! Não vira! Não vira, não vira, não vira, não vira! Então, gostaste? Ok, já. E agora? Agora, salta e vais com o Hugo. Ok. Olá Daniela, vamos experimentar este agora? Ok. Isto é baixinho. Eu não prometi este ano tanto como o outro, mas agora é uma melhor, está bem. Ok. Este faz um bocinho mais de traseira, mas olha, é mais fraquinho. Mas é mais... do chão, olha lá. Ai, meu Deus, morrer! Está bem. Olha isso aí, não. É claro que é um bocinho. Olha, olha, olha. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E não saímos da estrada! E não saímos da estrada, não é? O que é que achaste, Daniela? Epai, é que aquele peço vai mais tombar para os lados, mas este... Estamos mesmo no chão, oh meu Deus, este é pior! Este é pior? Chega-te aí, Miguel! Ah, foi? Sim! Tivesse mais medo? Um bocado mais, porque é um bocado mais térreo e parecia que íamos despistar-nos e... A sensação de ir mais baixinha, isso é um pouco mais mal, o piloto final é Miguel, não sou eu, isto aqui é mesmo a azeitarice! Não, yeah! E não deram cabos de nenhum con, nem nada disso? Acho que foi legal! Acho que foi um, já lá vão investigar! Acho que foi um, acho que foi um! Então vá, agora vamos fazer... Já que aqui estás, aproveitamos para fazermos lá o slalom, não é? Ok! Que é para experimentarmos, está bem? Está bem! E depois já passas para o Miguel! Ok! Fiz! Eu sei que deves-te a ver se seja melhor no outro! Yeah! Até agora, estás a levar um zero, Miguel! Wow, que estilo! Ah, estás a assinar à primeira! Boa! Miguel, calma! Estou lá, Daniel, vais experimentar o Juca, ver se o Miguel consegue fazer melhor! Vamos ver! Está bem? Boa sorte, Miguel! Tudo corra bem! Então, Daniel, gostaste? Gostei! Estou pronta para este! Fiz! Olha, este aqui é que é o rei da cidade, portanto este tem que ser bastante melhor! Ok, bora lá! Vamos lá, então! Quase! Só faltava um danoninho! Ah, lá vem aqui este palhaço, pá! Olha que cheiro! Miguel! Fogo! O palhaço é um pequeno estacionamento! Ficou assim, foi só um danoninho, pá! Foi ao passeio! Foi meio pequenino, pá! Daniela! Ah, pá, neste eu acho que o tio ganhou, porque foi muito mais, foi muito mais semelho! Foi, não foi? Este foi o, já, este foi um bocado mais, exato! Foi um bocado, exato! Um bocadinho maior! Mais ris! Mais ris, não é? Mas gostaste! E achaste que ele era mais ágil na cidade, ou nem por isso? Também não! Isto é o troço ao ver da moda? Ah, talvez não! Talvez não! Estão ágil na cidade! Então, rasteirinho, um igual ou dois zero? Um igual! Um igual! Um igual! Um igual! Um igual! Estou-se cá agora a fazer um drag race para desempatar, o que é que achas? Ah, eu acho que sim! Drag race, o que é isso? Drag race é um arranque, Daniela! Não, não, não! Eu não quero fazer nada nisso! Então, o relance cai faz o arranque, não é? Ok! Queres fazer o arranque, Need for Speed? Bora! Bora fazer o arranque! Então vá, vamos embora! Então, Hugo, vamos fazer este drag? Vai ter um ligeiro twist! Ah, é? O que é que queres dizer com isso? Pus ali uma rotunda ali a meio! Uma rotunda? Então, mas que raio de drag tem uma rotunda lá no meio? Então pá, se estivesse ali nas estradas, nas ruas de Viseu, se quiseres fazer um drag, ias apanhar uma rotunda lá no meio também! Está bem, faz sentido! Então, bora lá! Bora! Estás pronto? Arranca! Bora! Ah, não acredito! Ah, não vou perder! Ah, Miguel! Ah, Miguel! Já foste! Já foste! Ah, 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 ah! Segunda, meu! Fui bem gentil! Eu vi, eu vi! Goubou-me muito atrás! Pá, mas é assim, estes carros desportivos, pá! Pá, pronto! Pá, pronto! Já levou uma grande escáfia! Ah, cabrão! Portanto, em jeito de resumo, as três provas que fizemos hoje, o que é que vocês acharam? Primeira prova, que foi a volta, que é a volta do circuito. Ah, eu achei, eu gostei mais do Mazda, porque achei que era mais suave, achei que o Juke era um bocado bruxo. Também pode ser um bocado do computador também, ele é assim, muito, coisa, muito conservador e tal, porque é o carro dele, porque é o cabo. Não me convém estragar, mas, exato. E qual é, ajustaste-te mais nesse, foi? Ah, não, ajustei mais no Juke, achei que era mais imprevisível do que o Mazda. Porque era mais emocionante, não é? É muito mais emocionante. Eu acho que, eu diverti-lhe também, apesar de ser um carro de tração à frente, não ser muito a minha praia, acho que isto pode ser bastante divertido e com este trabalho de mão também faz milagres. Mesmo com tração dianteira, pode-se divertir. Exatamente. É a mensagem que a gente quer dar. Exato. Segunda prova, que foi o slalom, com o estacionamento no final, o que é que tu achas? Tiveste alguma dificuldade em pôr a tração no chão, ou foi? Pá, no slalom, neste carro de tração à frente, tenho um bocado mais dificuldade em pôr a tração no chão. Patina muito, não é? E sai um bocadinho mais lento e depois é um carro mais pesado, temos cinco lugares, podemos estar aqui todos à conversa. Pois é, pá. Que no Mazda, pá, não dá. Não podes dizer isso do meu, se eras chato de ter ficado morgageiro. Mas, mesmo assim, acho, com um bocadinho mais dificuldade, mas acho que mesmo assim consegui uma... E tu, Daniela? Achei que foi um bocado confuso o Juke, all over the place, mas... Achei que o Mazda foi muito mais estiloso. Mais que muito gosto também. Sim, gostei mais do Mazda. E não, a estacionamento ficou muito mais estiloso. Não, desculpa lá. Depois estou a ver... Tu ficaste meio fora da caixa. Eu estou a ver Daniela com o capote aberto a chegar assim em estação em frente ao Guilde, que estás a ver. É, mas mal estacionado, depois tens de andar ali cheio de manobras e tal. Pelo menos eu ainda estacionei dentro da caixa. Foi brilhante, foi brilhante. Não, não, isso não. Faste, não. Última, a Daniela já não está a ver. Conosco, foi ela que fez. Alargada, brilhantemente até, de visto de fora. Foi emocionante ver os dois cabos sobrá-los. A de natureza, não é? Sim, sim, foi emocionante. E depois levaste outra vez a coça. Foi, exato. O pequenino que tinha menos de 90 cv. Foi a rotunda. Aquelas rotundas que andam a pôr agora aí na... Foi tu e teus todos. E o vazio evento foi contra ti, não é? Exato, olha. Foi assim, assim. Está bem. No fim estava-te a apanhar, mas... Mas é que, pronto, foi uma pista de 600 metros. Já não deu tempo para tu conseguires recuperar. Muito bem. Então vá, malta, obrigado por nos seguirem. Espero que tenham gostado. Continuam-nos a seguir no nosso Facebook. Subscrevam o nosso canal do YouTube. Subscrevam também o canal da Daniela. Como é que eles podem lá chegar? Hum... Não sei. De maneira mais rápida. Há de haver qualquer coisa lá na descrição. Sim, na descrição porque o meu nome é um bocado diferente e difícil de descobrir. Ok. Então vai incluir aqui na descrição do YouTube para vocês poderem fazer link e seguir o trabalho de Daniela quase diariamente. Sim. Quase diariamente. E até à próxima. Adeus. Obrigada por me mencionarem aí. E obrigado ao Miguel por ter vindo de Inglaterra fazer este brilhante trabalho. Só assim. E pronto. Fiz. Epá, só achei mal, tipo, o Nissan ter perdido os três assim. Pois é. Não, mas o primeiro empatou. Não, empatou. Porque foi mais... Mas foi mais perigoso e foi mais emocionante. Ganhou por causa disso. Sim. Pois. Do ponto de vista do espectro que está aqui deste lado, foi mais emocionante por causa disso. Pois. Que é também o nosso objetivo. Por que é que eu perdi o slalom também, já agora? É bruto. Sim. Por que é que eu não posso ir? Também ela fez aquela transiçãozinha à volta do Pinot. Não fez slalom. Ah, porque aí não dá, não dá. Meu querido. Tenho atração atrás. Meu querido. Vai dar-me uma volta ao Pinheiro. Eu vou-me embora. Sim. Vamos ir mais. Daniela, fiquem-nos aí. Tchau. Tchau.